Sou um homem de poucas palavras Que legal, diga mais Não Os quatro cavaleiros do apocalipse Fome Peste Guerra Morte Gabigol Qualquer fã interage com Peter Peter automaticamente Como eu conheci sua mãe Jovem de 19 anos Arranca a poste em uma praça de Maringá E persegue pessoas na rua Girando o poste gritando Sim, eu estou no chat E é a pô do Nick Link A polícia foi acionada Cinco policiais foram mortos no confronto E o jovem saiu gritando Imagine se eu tivesse uma arma de verdade O dia em que passageiros voaram Sentados em cima de um Picasso de 50 milhões Passageiros Ensino médio nos animes Ensino médio nos filmes Ensino médio na vida real Eu não fui feliz um minuto Em toda a pô da minha vida Homem-Aranha Brota lá em casa, bebê Pessoas normais Haha, olha a roupa dele Fanjo One Piece Senhor Eu falando com meu amigo na creche Após ele comer manga com leite Você vai mesmo? Morrer? Vou Trigésimo ano sem banheira Estou prestes a reiniciar o universo E aí, tem zap? Tenho Fodas Oxe, você é doente? É solteira? Sou Também mão feia Cinco segundos pra deixar o like, se inscrever Ou Dez anos de azar Quem tiver dúvida Faz Que eu vou até a carteira Moça do caixa Conferindo se minha nota é verdadeira Eu conferindo se a nota do troco também é verdadeira Ela Tomar banho todos os dias faz mal para a saúde Segundo a ciência Eu que só tomo banho em dia de sábado Eles me chamavam de louco Meu amigo rouba minha piada E todo mundo da sala acha engraçado Eu roubo a namorada dele Ele Chega fi, acabou a graça Amor, para por favor, você não rida com duro Hoje é meu aniversário Estou de parabéns Sessuais Batman vigiando os fãs de Para que eles não entrem em uma loja de eletrodomésticos Eu sou escorpião Não, eu sou leão E a gente não vai combinar por causa disso Você é touro? Touro é seu pai, aquele corno E aí pai, já pegou ouro? Ferro, cinco E cinco não, só tem um que é o quatro Desculpa aí Todos tem suas versões sombrias Procure-se namorada Requisitos Existir Viva Opção Meu Deus Me namorar Joseph Jostar Essencial Parece magro e está doente Mãe, eu sou o Superman E eu sou sua mãe O que minha mãe vê quando entra no meu quarto Dois Oficial trailer Eu não sei Eu não sei onde vai o Se Em Zegdo Eu dando a ele É importante missão de ir comprar o café Que a mãe pediu Meu sobrinho Três ônus se envolve em acidente Sapos em outras obras Sapos em Jojo Só queria um emprego Vou criar um Alifance Made in China Me esforçar Seu microfone está mutado Eu Vai fazer o que com essa furadeira Vou enfiar no cu de curioso Bye bye O que você disse? Ah, tá curioso Você está bem Tô sim É só uma gripezinha Não pode ser Isso é Uma licença de trepada obrigatória Só em anime, né rapaziada Meu Deus do céu Meninas escolhendo roupas Meninos A vida de alguém que diz que tudo que existe é cringe Vergonha alheia E paia Procurando novas mensagens Tá bom filhapo Eu já entendi que eu não recebo mensagem nenhuma Primário Fundamental Ensino médio Faculdade Mercado de trabalho Que negócio esquisito é esse? Não vou nem chegar perto disso Fim Eu depois de abrir duas abas do Chrome No meu PC da positivo O poder do sol na palma da minha mão Bert e Ernie colocam discretamente minas terrestres na praia Como as pessoas conheceram Fígaro? Como eu conheci Fígaro Whatsapp Três mensagens de duas conversas Eu O cara ser bonito é fofo Quer maratonar comigo? Olá amigo Belo Pan Levei sua calça na costurida E olha o que tava no bolso Tudo normal Meu amigo Como que você morreu tão rápido? Eu depois de dar a cara no meio Mulher usa filtro realista E cruelmente faz namorado pensar que ganhou um PS5 O namorado Então você escolheu a morte? Ah mano Tomar no... Sapo não é de Deus não Corran Eu descobri O H do Atlético fica Agora você jamais saberá Não Eu Eu gosto de estar solteiro Meu outro eu Como se eu tivesse opção Esquece de passar basura hoje Hahaha Eu mando noites pra Minnie E peço pra ela não mostrar pra ninguém Ela e todas as amigas dela O conselho irá julgar seu pau Países Gastam milhões para levar pessoas à lua Países Então o que vocês trouxeram? Astronautas Pedra Tadeu nunca quis estudar geografia E hoje Ele se arrepende amargamente Rato na coca Chinês Hum Vem o blind É Bem interessante essa nova temporada de Demon Slayer né Acaba o fluido de teia Homem-Aranha automaticamente Sexta Minha semana foi horrível Sábado Domingo Segunda Tá errado isso aí Desde quando a segunda é o melhor dia da semana? Pizzaria Olá já estamos quase Com o cu sai mais barato Vai querer Cupom Ai cara desculpa Quando o vilão é muito forte Melhor garantir que não volte mais Vai ser um efeito mesmo Risada Calma Como que eu plugo meu pendrive USB Nesse Macbook de 10 mil Apple Hehe Um adaptadorzinho Um adaptadorzinho Um adaptadorzinho Um adaptadorzinho Um adaptadorzinhozinho Um adaptadorzinhozinho Tchau.